Olá malta, hoje temos aqui a apresentação de um carro que está para venda, obviamente, que irá ter a sua análise breve, o seu review, de um Ford Fox RS dos novos, um carro com, bem, dispensa algumas apresentações, mas eu vou já falar sobre ele. Tem um motor 2.3 EcoBoost com 350 cabalos e é incrível de conduzir. Depois vocês vão ver na review. Bem, já sabem, apertem de qualquer forma aí o vosso like, eu agradeço sempre. E vamos lá para o vídeo. Até já. Tchau. 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 Este 4Focus RS é de 2006 do 5 O carro importado mas foi importado Praticamente com um ano, portanto já está em Portugal Desde sempre quase Conta com uma lindíssima gente 19 Com os trovões fantásticos da Brembo A pintura é cinza rato Lindíssimo Aqui o famoso spoiler dos RS É um carro muito divertido de conduzir Depois vocês vão olhar lá na análise Que é de facto um carro fantástico Até podem ver um vídeo do Jeremy Clarkson Contra um Fórum GT500 Para reparem que este carro Em pista, em curva É incrível, é trançado às 4 rodas Aqui temos duas saídas de escape Tem uma sonoridade incrível Um carro de 4 portas Portanto podem levar a família toda Mesmo que sejam casados E que tenham filhos Uma família grande Não se proíbam de ter um carro desportivo Aqui está uma excelente solução Carro lindíssimo em todos os ângulos Como se pode ver A frente é mesmo muito agressiva Basicamente é um carro de corrida Para a estrada Vamos agora ao interior Quero que reparem aqui neste pormenor delicioso Que é quando se abre o carro Ele manda um... Para nós não bater Com a porta Em lado nenhum Ele manda uma proteção É incrível No interior Temos aqui Estes bancos da RECAR Estas baquias incríveis É um carro muito bem acabado Não é só o motor em rodas Tem outros pormenores engraçados Aqui a pressão do turbo Pressão do óleo Temperatura Aqui os manómetros Vamos lá para o carrinho trabalhar Temos aqui o 5.3 Que é um rádio que conta com Sistema de navegação Isto é touch Contamos também com um bom ar-condicionado Uma caixinha manual de 6 Drive mode aqui Selecionamos o tipo de condução que queremos Vamos lá selecionar aqui Modo esportivo Modo corrida E o modo drift Que é incrível Bem, temos tudo o que precisamos aqui Um ar-condicionado Uma boa multimédia Duas entradas pen Essas coisas todas Não interessa muito Interessa sim é o Borulhinho Vamos lá ver aqui um bocadinho isto É um carro Como disse anteriormente Incrível Fantástico E já sabem Sigam o canal Continuem a seguir Continuamos a crescer Estes carros estão Neste caso deste Está para venda Portanto já sabem Podem Se tiverem interesse Vejam a página do teu carro de sonho No facebook Ou no instagram Comuniquem E pronto Se tiverem interesse Já sabem Disponha Pessoal Um forte abraço E fiquem bem Tchau 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 Obrigado.